A enorme delegacia do idoso quase não tem movimento. Não é que não existam crimes contra os mais velhos? Só nos três primeiros meses deste ano, a delegacia recebeu mais de 250 queixas de abusos. É pouco porque geralmente eles aguentam calados. Ele nega que está sendo vítima daquela violência, daquele abandono, exatamente para proteger os familiares. Isso é uma dificuldade grande que a gente tem na delegacia para tentar responsabilizar essa pessoa que está praticando o crime, porque a vítima ela nega que está sendo abandonada, que está sofrendo aquela violência. Aqui na Record nós já mostramos casos extremos. Um neto que matou a avó a socos e pontapés. Em Trindade, um homem de 97 anos foi resgatado pela polícia militar sozinho em casa, só com água e um pacote de biscoitos. O sobrinho tinha viajado no carnaval. Ninguém é obrigado a amar pai e mãe, avós, mas cuidar deles é obrigação. Até mais do que isso, não cuidar é crime. E tem gente que não apenas abandona, mas explora e até agride os idosos de casa. É comum ouvir que o idoso volta a ser criança. Às vezes é difícil admitir, mas é por aí mesmo. Palavra de especialista. Eu cuido de idosos há vários anos e realmente é uma profissão para quem tem zelo pela vida do próximo, né? Zelo e disposição para se doar, a ponto de ver o idoso se sentindo bem, né? Com a companhia, com o cuidado, com a alimentação, com a higiene pessoal. Nessa fase da vida, esses detalhes são importantes. O Brasil tem cerca de 32 milhões de pessoas com mais de 60 anos. Gente com o cabelinho assim, ó, grisalho, mais branco e até sem cabelo. Respeito aos mais velhos é a regra antiga das melhores famílias. Era para ser mais natural que os mais jovens cuidassem de pai, mãe e avós. Como nem todo mundo cuida, o Congresso Nacional criou em 2003 o Estatuto do Idoso. Na prática, uma lei para forçar o respeito aos idosos. O abandono está previsto no Estatuto do Idoso. É um crime. Todo familiar pode ser responsabilizado por esse crime. A gente vai fazer a devida apuração para constatar a situação que aquele idoso está e quais seriam os responsáveis e essas pessoas vão responder criminalmente por esse fato. À medida que a pessoa envelhece, tende a ficar meio impaciente, esquecida, não gosta de agitação, barulho, modismos, coisas fora do lugar. Mas não mais do que isso. O envelhecimento não é uma doença. Ele deixa a pessoa vulnerável à doença, com mais chances de ter várias doenças crônicas, inclusive doenças mentais, como a doença de Alzheimer, que pode causar esse tipo de comportamento. Então, o cuidado do idoso implica no suporte social e implica também em atenção à saúde.